Bom dia, povo do Fé, estou fazendo um apelo para doar dinheiro para o papai, que ele está muito doente. Esse é o número da conta e da agência, doi. O papai está muito doente, está precisando de dinheiro. Ai pai, para, ai, estou impactada. Precidando de dinheiro, ai pai, para, ai, estou impactada. Estou impactada.